Internet de 100 GB com S, entendeu? 100 GB. Oh, é 100 GB. É louco, essas internets é só. Oh, você está de Sniper? Ah, isso eu quero. Lembram do... BB? 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 BB. Dragon Ball, não é? É. Era BB, não era? Era BB? Não, BA, BB. B, A, B, I, DI. Ah, como escreve eu não sei não, mano. Enfim, ele fazia... Ele trouxe um Majin boa até. É. Eu me lembro bem, né? É, eu lembro que tinha um camarada que tinha cara muito parecida com o BB. Por isso que eu lembro o nome dele bem. Nossa, que dó. Aí ele tinha um olho bem... Mano, era... Era muito semelhante, assim. Era... Estranho. Época de escola, né, mano? Ninguém perdoa. Aí a gente... Praticava muito bullying com esse moleque, mano. Coitado. Normal, mano. Bullying é a coisa que mais acontece nas escolas. Caraca, mano. Vocês foram por esses lugares ruins, velho. Bom, tá tudo aberto aqui, viu? Cuidado aí, então. Vamos lá. Faster! 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 Filha da puta! Ficou antes e ele selecionou a outra, tá ligado? Eu só peguei as balas, só, pô. Ó, mirinha 3x ali, hein. Tiros? Ah, lógico que tinha que ser lá, né? Tiros? 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 Os caras estão tretando forte aqui Adorado Ah, veio o capacete Vou pegar um de vocês dois aí Peguei Eita porra, estão aqui Quebrou a porta E eu corri Eles estão vindo, eles estão vindo, vai para o outro lado, vai para o outro lado Ah, eu estou vendo, eles estão lá em cima, eles estão lá em cima, eles estão lá em cima Nossa, derrubei o cara ainda Eu vi isso Lá gato, eu estou indo lá em Olha o cara, eu estou Olha o cara, eu estou Olha eu caindo em cima do Gibraltar aqui Derrubei, matei os dois Por que? Porque eu sou foda, bicho Caralho, RG6, caralho, bicho Caralho, RG6, caralho, bicho Ah, aqui é o pai, né? Tem outra aqui Pai, pai, né pai? Tem um para mim, então Hein? Pai, pai, né pai? Caralho, estou sem mochila, velho Caralho, estou sem mochila, mano Olha o cara! Eita porra Pega o Zip Line aí Olha para cima Ah, tem ali em cima Caralho, Zip Line aí É a moto É a moto Trolleza Foi o que fez eu conseguir matar os dois